Ai ai, como a vida é boa de ser um policial, trem, 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 meu Deus, o banco de TSRP está sendo assaltado, o banco de TSRP está sendo assaltado, meu Deus, vamos logo, vamos logo, vai mano, eu vou te ajudar a levar a arma, beleza, tá ali os bandidos, parado, 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 polícia, polícia, ai mano, não vai dar para virar não, não, não dá, velho, me solta, tá bom mano, agora deixa eu ficar com a K47, para mano, você está muito chato, mano, você está muito chato, olha, sai de cima da minha arma, mano, mano, eu já estou com raiva, esse bandido está com muita gracinha, eu estou com raiva, agora eu vou atirar, vou atirar, toma, 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 Nesses dois capiça de bosta, que está cheio de gracinha, aqui é polícia, mas que bosta mano, você vai se ver comigo, toma, 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 Pelo amor de Deus, mano. Sai daqui, polícia. Ninguém te chamou. Fim. Fim.